E a gente começa o Mais Vida dessa sexta-feira falando sobre o processo do luto. A perda de uma pessoa querida é uma das situações mais difíceis que a vida pode trazer. Pois é, a pergunta é, como é possível superar o luto por quem se ama? Porque a morte é um assunto, é considerado um tabu, não é? Qual a importância dos rituais depois da perda? Quem responde a essas e outras questões agora aqui pra gente é a nossa amiga psicóloga Veruska Gendorvi. Boa noite, Veruska. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui no nosso Mais Vida. Prazer em recebê-la novamente. E, aliás, parabenizando pelo seu prêmio, né? O prêmio Destaque, Personalidade Destaque. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui, participar em um assunto tão sério, né? Tão importante. As pessoas sofrem, elas sentem dores, principalmente quando se perde alguém que se ama. E repensar a vida, refletir sobre a vida faz uma, né? Tem sua importância, faz parte da gente também aí caminhar. Doutora, por que a morte é considerada um tabu ainda e assusta tanto as pessoas? É que tudo aquilo que não se sabe o que vai ser, tudo aquilo que a gente não consegue planejar, tudo aquilo que não depende do nosso pensamento e planejamento, assusta. Tudo que é diferente e novo assusta. Então, as pessoas preferem fugir do que ficar imaginando. Como é que é isso? Você, hoje em dia, pensando, imagina, vou fazer plano funerário, vou planejar a morte, como vai ser, como vai deixar de ser. Tudo isso é muito difícil para quem está vivo. Então, se prefere não pensar e deixar que a vida siga seu curso e deixar para pensar nisso na situação realmente em si, quando ocorrer o problema. Agora, é muito doloroso a gente imaginar que um dia nenhum de nós estará aqui. É muito doloroso imaginar que um dia nós vamos enterrar as pessoas queridas, que são pessoas especiais para a gente. Então, é melhor não pensar e tentar viver, tentar caminhar. Mas, em algum momento, isso vem à tona. Bom, nós estamos iniciando o mês de novembro, né? Então, hoje é o dia de todos os santos e amanhã é o dia de finados. E as pessoas têm o costume de visitar os túmulos, de acompanhar mais de perto essa despedida, vamos dizer assim, ou fazer uma memória daquelas pessoas que se foram. Eu queria que a senhora falasse um pouco, doutora Verusca, sobre a questão da importância de nós respeitarmos o luto. Me parece que, atualmente, as pessoas não têm tido mais esse respeito com relação ao luto. Quer dizer, passa um dia ou dois, a pessoa já está comemorando um aniversário, já deixou aquele luto para trás. Mas tem uma importância de se respeitar esse período de luto, não é, doutora? Sim, todo o processo de luto, ele apresenta fases, apresenta etapas. Às vezes, principalmente quando o luto é muito repentino, acontece uma situação e a pessoa inesperadamente falece, você leva um tempo para isso ser digerido, leva um período de tempo. Então, é muito importante que as pessoas entendam que cada um tem o seu tempo, por mais que se tenha uma média de prazo entre seis meses e um ano, cada um tem a sua forma de administrar isso. Então, quando você vê as pessoas comemorando, muitas vezes indo em túmulos, é que cada pessoa tem uma forma de relembrar, de refletir, de se dedicar. Não é o cemitério ou o túmulo, é a lembrança que a pessoa traz. Então, é como se naquele momento ela estivesse separando aquele espaço para pensar naquela pessoa que é querida para ela. Só que cada uma faz isso de uma forma. Só que eu tenho percebido que a violência banalizou muito isso. É verdade. Banalizou demais. Então, parece que não se respeita esse espaço. Violação aos túmulos, principalmente. Sim, demais. Demais. Então, virou tudo muito banal. Outra coisa importante que quem está assistindo precisa saber é que, às vezes, as pessoas, para evitar sofrer, elas têm uma ideia errada, Dani e Fábio, que faleceram. Então, vamos esvaziar a casa, vamos doar todas as coisas, vamos... E aí não se respeita o espaço daquela viúva ou daquele viúvo que está passando por um momento. As coisas têm uma representatividade ali simbólica, temporariamente, pelo menos. Então, às vezes, os familiares acham que vão entrar. Ah, não, vamos tirar tudo para ela não lembrar. Ninguém fala no assunto. Ninguém toca no assunto do falecimento. Mas, espera aí, não é mágica. A pessoa viveu a vida inteira do lado de outra. Não é mágica, agora sumiu. Então, você tem um processo para ser digerido de luto. Então, quanto mais se conversa a respeito, quanto mais se chora, quanto mais você vivencia essas etapas do luto, mais tranquilamente essa transição acontece. E no processo do luto, é importante também pedir ajuda das pessoas ao redor, certo? Sim, com certeza. E conversar a respeito, abraçar, chorar. Gente, foi sentido ali. É um sentimento. Você perdeu alguém. As pessoas precisam entender isso. Ah, mas passa. Não é que passa. É um processo. O primeiro movimento, geralmente, as pessoas entram numa negação. Não, não é possível. Não perdi essa pessoa. Ela não pode ter me deixado. Porque é tudo muito confuso para as pessoas. Depois, você vem numa outra fase de raiva. Por que você me deixou? Ou por que morreu? Será que faltou alguma coisa? Será que faltou ser feito algo? Então, você tem uma verdadeira revolta a respeito do processo. Depois, você começa a querer barganhar com o movimento. Não, mas espera aí. E se tivesse sido diferente? E se eu tivesse feito diferente? E se o hospital tivesse feito diferente? Sempre se tem questionamentos a respeito disso. Até que cai a ficha. E aí vem um processo de depressão. Exatamente causada pelo luto. Poxa, morreu mesmo. Nada podia ser feito. Não tinha o que se fazer. Chegou a hora. Chegou o momento. Eu não tinha o que fazer. E é ali, num processo de depressão, que você se refaz. E entendi, aceitei, porque a vida precisa continuar. Isso leva de seis meses a um ano. Só que eu tenho visto em um dia, dois dias, as pessoas... Não, para com isso. Não, não é para com isso. Quem pode medir a dor humana, gente? Pois é. O sofrimento que cada um carrega. Às vezes a pessoa está rindo por fora, mas por dentro espedaçada. E ela fica com vergonha, inclusive, de falar para as pessoas... Olha, eu estou sentindo uma dor que não fecha. Isso pode causar algum tipo de dano, doutora? Olha, quanto mais você não respeita o espaço do outro, quanto mais você exige desse outro que ele não verbalize, não externalize o que ele está sentindo, mas essa pessoa vai entrar em processos depressivos e não vai sair dela tão facilmente. Porque você tem um desgaste emocional muito forte. E quando a gente conversa, a gente divide a dor. Quando a gente sente um abraço de alguém, às vezes é só um abraço, não precisa dizer nada, gente. Porque às vezes tem isso também, a pessoa não sabe muito bem o que dizer. Então abraça e diz, olha, pode contar comigo. Porque a pessoa está sentindo aquele vazio naquele momento. Muitas vezes está sem chão. E aí quando alguém abraça e diz, conta comigo, é como se você estivesse dizendo, você não está sozinho. Tem gente que te ama também, está aqui com você. Você vai caminhar com todos aqui. Então essa solidariedade, esse afeto, ele dá suporte para você estruturar todo esse momento. Porque a pessoa, até cair a ficha do que está acontecendo, leva um tempo. Então quanto mais você tiver quem tem ali do lado te dando esse apoio, melhor. Agora imagina, você sofre um luto, você tem pessoas que invadem muitas vezes o seu espaço, querendo, entre aspas, te ajudar, mas praticamente esvazia as tuas lembranças através das representatividades simbólicas que muitas vezes o espaço contém. Você não pode falar, porque senão, se você falar, você é frágil, fraco. Parece que se exige isso do ser humano. Então imagina a crise interna que essa pessoa sente. E na hora que muitas vezes precisa das pessoas, elas não estão ali para apoiar, porque elas também têm dificuldades. Então é tudo muito difícil. Agora no caso de uma morte súbita, de um acidente, um assassinato, esse luto, ele é diferente? Sim, ele é muito pior. Porque quando você tem um estado de adoecimento familiar, independente do processo, da doença, você de alguma forma se prepara, por mais que você não queira isso, você não aceita esse luto, essa possibilidade de morte, mas você está lidando com uma situação que você chega ao ponto, não, peraí, está doente, está difícil, se não sobreviver, então você está sendo preparado com doses diárias de uma possível piora, de uma possível morte. Então você, de alguma forma, por mais que seja difícil, está se preparando para isso. Agora você dizer, oi, tudo bem? Dá um abraço na pessoa e trabalhar. E quando chega no trabalho, olha, teve um infarto fulminante. Sofreu um acidente e faleceu. Como assim? Eu acabei de falar com a pessoa. Então é difícil para as pessoas conseguirem trabalhar nesse processo de pensamento, sendo que ela acabou de conversar. A nossa mente é atemporal, ela não consegue medir isso tão instantaneamente. Ela leva um tempo, ela tem uma dificuldade de assimilar esse tempo. Então, é muito mais complicado quando acontece um acidente, acontece uma catástrofe, como aconteceram algumas catástrofes no Brasil, né, de algumas situações, muita gente morrer de uma vez, às vezes famílias inteiras. Então você tem um processo que fica muito difícil, depressivo, e um estresse traumático muito forte. Pois é, e tem uma situação também, a Dani falou da morte repentina, o assassinato. Vamos falar também de quem está doente há muito tempo? É verdade que as pessoas vão vivendo esse processo de luto aos poucos, quando a doença é muito longa, isso é real? Sim, porque é como se essa pessoa fosse morrendo aos poucos, e a família vai lidando com a situação muitas vezes dessa forma. Tem uma certa situação de uma pessoa que tem, eu atendo algumas pessoas, uma pessoa que tem um câncer bastante agudo, deram pouco tempo de vida, e às vezes você pergunta, né, mas como é que são os seus passos? Ah, eu gostaria de ir na padaria tomar café todos os dias, e eu sei que talvez amanhã eu acorde sem ter força nas pernas para conseguir concretizar isso. Então, você vai sentindo todas as perdas diárias da sua movimentação, muitas vezes da sua movimentação motora, de você poder fazer aquilo que você gostaria, de você decidir por algo, você vai perdendo as capacidades, então você vai tendo dificuldades de assimilar isso. Você quer levantar muitas vezes da cama e não consegue, quer pentear um cabelo e depende de um terceiro. Então, tudo isso são lutos diários, e você vai perdendo isso. Então, é muito doloroso para quem também vive isso. Principalmente as doenças muito limitantes, né? Sim. Aquelas que a pessoa fica praticamente em estado vegetativo, né? Exatamente. Quando você não tem essa consciência, como alguns casos degenerativos, como Alzheimer, alguma outra patologia próxima a isso, o paciente não tem essa percepção, porque ele não lembra nem quem ele é direito, então essa percepção não é tão forte. Mas quando você tem uma outra patologia, mas a integridade de raciocínio é bem complicado. Então, você tem que ter realmente uma fé muito grande para saber que existe um projeto de vida na vida de cada ser humano, existe um tempo para cada ser humano. E quando você tem uma fé, principalmente, acredita na fé, acredita tanto no milagre quanto na fé mesmo de caminhar, eu posso morrer amanhã, mas eu sei em quem eu acredito, eu sei o caminho que eu segui, eu sei o quanto de coisas positivas, boas e o que eu acreditei, tudo isso se torna um pouco diferente, porque a gente sabe que a fé, ela muda muitas coisas. Com certeza. Eu vou pedir licença para a doutora Verusca. E a gente continua falando aqui sobre como lidar com a perda e a ausência do ente querido com a psicóloga Verusca Gendorf, que está aqui. Fabinho, nós temos participação dos nossos telespectadores, como é que nós estamos? Temos sim, Dani, olha aí, bastante participação, aliás, vou pedir para o Tiago colocar aqui para a gente, 11 95033-1870, manda sua pergunta, sua participação, seu comentário, que a gente quer ler aqui no ar, ao vivo, tá? São 8 horas e 56 minutos. Olha só, boa noite, Fábio, Dani e doutora Verusca. A minha tia, doutora, perdeu o marido e depois de 6 anos, a filha há mais de 30 anos. E hoje, e até hoje, ela sofre muito com essas perdas. Olha só que coisa, né? Depois de 30 anos. Bom, como posso fazer para ajudá-la? Quem pergunta é a Maria Aparecida, aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo. Beijo para São Bernardo do Campo. Olha, muito importante essa pergunta, porque quando uma pessoa passa de um ano, um ano e pouco, e o luto ainda traz um sofrimento muito forte, é porque ela empancou em alguma das etapas do processo de luto. O luto tem essas cinco etapas que eu disse agora há pouco, e às vezes a pessoa emperra em algum, porque faltou algum processo. Então, é importante que alguém reveja isso. Às vezes, alguém ali conversando pode identificar, não, ela está depressiva, precisa de um profissional, então, não, peraí, vamos conversar a respeito. Mas eu costumo dizer que o ideal seria já procurar um psicólogo, porque o psicólogo, ele vai fazer essa varredura, vai dizer, olha, está aqui, e vai fazer com que esse processo finalize. Todos passam por um processo como esse, todos entram num processo de tristeza, mas nós temos que aprender a sair dele. Claro que nós vamos lembrar, vamos sentir saudade, porque isso vai acontecer o resto da vida para a gente. Mas a gente tem que aprender a se reestruturar, aprender que existe um legado que foi aprendido, e que nós precisamos dar continuidade. Por mais que a dor seja muito difícil, a gente aprende a dar um outro significado para essa dor. E você passa a representar tudo aquilo que você aprendeu, no tempo de vida que você conviveu com as pessoas que você perdeu. Então, é muito, muito importante que se procure um psicólogo para se refazer esse caminho. Cada um pode ter parado numa etapa diferente. Geralmente, a etapa da depressão é a mais forte. Geralmente, é ali que essas pessoas entram e não conseguem sair. Mas, às vezes, também é a questão da revolta, a questão da negação. Tem muita gente que diz, não, não é possível, não morreu, vai voltar em algum momento. E tem uma dificuldade de entender que houve o processo de falecimento. Então, precisa ter essa identificação para a gente poder cuidar. Aqui a gente tem mais uma telespectadora, a Selma, de Brasilândia. Ela escreveu, Verusca, eu perdi meu pai e a minha mãe. Meu pai primeiro há nove anos e minha mãe recentemente há dois anos. E desde a ida da minha mãe, muitos problemas de saúde desencadearam em mim, como síndrome do pânico, pressão alta, insônia. Estou tomando muitos remédios e gostaria de saber o que fazer, o que eu posso, qual é o próximo passo para eu tomar para melhorar. Eu sinto que tudo é decorrente da angústia que sinto pela perda. Sabe que tem um fator muito importante que vale a pena a gente colocar aqui? Às vezes, as pessoas, por conta da dor, elas assimilam culpas que elas não tiveram. É muito difícil você lidar com isso se você não perceber que, de alguma forma, caminha nesse sentido. Às vezes, as pessoas se sentem culpadas porque faltou alguma coisa, faltou uma fala, faltou um abraço. E, de repente, esse processo de culpa faz com que as pessoas adoeçam. E eu percebo que os processos de pressão alta, diabetes, depois de lutos, podem ser uma representatividade disso. Então, quando você revê esse caminho e, peraí, eu não tive culpa, tem coisas que acontecem. Ou então, eu me senti em falta, faltou alguma coisa, eu não tive tempo para dedicar o quanto eu gostaria. Mas aí você percebe que, naquele pouco tempo, você teve uma qualidade. E qualidade de afeto, vínculo, é muito maior do que quantidade de tempo. E aí você começa a perceber que, poxa, eu tive essa pessoa há tantos anos. E, naqueles momentos que eu estive, eu fiz com que fosse especial. Ou então, se eu não consigo perdoar, então, peraí, vamos trabalhar isso de uma outra forma para eu poder entender que essa pessoa me amava independente disso. Isso não tinha um peso, sou eu que estou dando porque perdi. Então, tudo isso tem que ser refletido. Uma boa reflexão ajuda muito. E, se mesmo assim tiver uma dificuldade, um profissional, com certeza, é o tipo de processo muito breve para ser realizado para um sofrimento tão grande. Então, acho que vale a pena passar pelo processo e resolver. Outra coisa, né? É importante falar que não se tome medicamento sem o auxílio de um profissional, né? Sim, sim. É importante falar isso. Sim, é importante. Os medicamentos trazem sequelas, inclusive psicológicas. Tem medicamento que trazem bloqueios e causam depressão por conta disso, por conta de bloqueios de serotonina. Então, precisa de um médico para avaliar isso. Mais perguntas aqui, olha. Boa noite, Fábio, Dani e doutora Verusca. Eu perdi meu pai há sete meses e eu sonho muito com ele e sempre acordo quando digo no sonho que ele morreu. Interessante isso, né? Sim. Acordo sempre triste. Isso é normal? Quem pergunta é a Angela Clara, lá de Angra dos Reis. Um beijo para a Angra dos Reis. Olha, ela está dentro do prazo do luto, que geralmente é de seis meses a um ano. E o fato de você sonhar significa que aquilo está muito presente dentro do teu processo. Então, o sonho é como se fosse uma extensão. A gente não descansa. Nós temos preocupações por conta desse falecimento. Eu estou impressionada com esse falecimento. Então, quando eu durmo, eu não descanso 100%. Eu não entro no sono profundo. Então, eu estou meio consciente daquilo que aconteceu. E aí, quando ela acorda, quando ela lembra do luto. Então, ela precisa vivenciar isso, precisa falar mais. Eu costumo perceber que pacientes que sonham muito estão conversando pouco sobre o assunto. Então, uma coisa, de repente, que pode te ajudar é conversar mais sobre o assunto. Até a mente entrar num processo de saturação e a dor diminuir naturalmente. Bom, a gente recebeu muitas perguntas, mas, infelizmente, o nosso tempo com a doutora Verusca acabou. Já fica o convite para você voltar aqui mais vezes, né? Sim. No nosso Mais Vida. É um prazer. Quem quiser entrar em contato com a doutora Verusca, pelo WhatsApp, é o DDD 11982490073. E no canal do YouTube, ela fala mais sobre esses e outros assuntos. Doutora Verusca, tá? É só você acompanhar lá. Obrigada, doutora, pela sua participação. Que agradeço. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado.